Oh, é tesão do Pará Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Aqui é o goleiro, a gente vai casar E agora, vem cá A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor É você que faz a minha mente ferrer Se você me deixar eu vou morrer Você é tipo o que esse gênio que preciso pra viver Você é honesto, você que me faz enlouquecer Eu tô obcecado, eu só penso em você O canal das aparelhagens que tá no ar Tocando só as balas pra gente se amar Oh, é o seu corpo mexe comigo Você é tudo o que precisou Será pra eu sorrir, mas eu só penso em você E ganhar você Fui fundo nessa paixão O roteiro que se escreveu Vou mudar o final Vou mudar o final E é o seu corpo mexe com você E é que não te deixo de pensar E é o seu corpo mexe com você Ainda tem grana fazer por aí Não vai te ligar Não vai te ligar nem chamar pra sair Tudo bem, tudo, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tranquilo E é o seu corpo mexe com você Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o cheiro Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Vem se que nunca dançou Carolina Vem se que eu ia dançar Carolina Só por causa do cheiro Carolina Todo mundo tava lá Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina Puxa e tudo bem a dança Carolina E não tinta bem, será? Carolina Puxa e tudo bem 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 Você está viante Do Marte e Sombraime E sua era robótica Toca nas cobaias Beats jogando na cara Na mirada o flash da fama Nós mete macha Supa nós e tromba Nós melhores e voada E tu faz história Fulta no mim arrocado Simpática e santa Mas eu sei que cê safada Só se faz de santa Mas eu sei a evoca Júnior Santorini Na mirada do flash da mamãe Nós metemos Se o pai não se tromba Nós melhores e voada E tu faz história E com a luna Até atrocei com as tuas mensagens Fazia um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira Curtindo a noitada com as amigas Achei interessante que tu tá de volta Aproveita o momento com tua vida Que é motel de luxo Entra na evoca Que eu vou te levar pro domingo Só na palestra vai postar no Instagram Se não pegar com meus contatinhos Pra cada vez é o momento Usar seu doutor Conta que tu tem uma sentinha Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o vinte é do Isoba Na piroca tu rebola a luz Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o vinte é do Isoba Eu fui boba em acreditar que isso era amor Tudo porque você dizia que eu era o seu amor Tudo porque me enganou Me deixou aqui Não sei pra onde vou Por que mentiu pra mim Por que me enganou Me deixou aqui A chuva não passou Eu sinto muito frio Eu sinto muito frio Tá muito frio Por que mentiu Que sombrai-me O Etezão Robótico Partido tentando entender Falando sozinho Pensando em você então Que saudade Que saudade A noite cai tão fria E eu aqui Querendo seus beijos Sem poder dormir Sem poder dormir então Que saudade Que saudade Fala SB Fala SB Fala SB Fala SB Só quero te encontrar Tirar esse vazio Que me faz chorar Sem você aqui Sem você aqui Não encontrei ninguém Que seja igual você Olha que eu me entreguei Nenhuma tinha O teu cheiro O teu calor O teu calor O teu calor O teu calor Vou te mostrar O teu calor O teu calor O teu calor O teu calor Publicou em seu blog Que é sempre meu mar No MSN Meu nome e o seu Me segue no Twitter Onde mais acessado Eu curte e descer Ciúmes do que ler Não liga dizer Que era pra valer Que meu coração Pertencia a você Fala SB Macapá Nosso lance é virtual Desse de internet Sem contato pessoal Não é nada sério Não se apegue tanto assim Só quero um amor Se for pele a pele Pegue, me abraça E me dê calor O teu calor Eu desangando com as pirâmide Vem bem no Walmart São pra ninguém Várias posições Eu sou de frente Eu só vim pra cá Aê, Gneto MT Esse é o DJ Paulinho Poder e Flash O foam Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu votaria que apagaria tudo que nós doida vivemos aqui Não funcionou porque foi o final que Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi o final que Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se eu fosse saudade Tô com saudade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se eu fosse saudade Tô com saudade da nossa amizade Eu ia te pedir pra ficar no daqui Eu votaria que apagaria tudo que nós doida vivemos aqui Não funcionou porque foi o final que Lá vai, foda! Oi, Deus, é um robótio Eu entendi, tá! Ele tem fotinha de peça Cheito marrento, cabelo na régua, bigode feliz Do jeitinho que eu quero Vai, vai, minha maceta Vai, minha maceta Vai, minha maceta Qual será a sensação que ela sente em si? Olha no espelho e vê que ela é amazgada De beijar novinha Se olhar de interna tem que ter cuidado Se não vai Abusada Da zona norte com a cara afistada Abusada Vai, minha maceta Ai, meu Deus, olha o jeito que ela fala Deixa que não entendo em nada Ai, meu Deus, me dá tanta paciência Precisa de coragem Ai, meu Deus, é um robótio Cria lá diante Ai, meu Deus, é um robótio E cabelo que é tirado Quem me dera a serra Quem me dera a serra Hoje meus três filhos são minha maior riqueza E já te diviso Por caminho a família inteira Assistivo na pista Sempre busca do lefante Mas é julho grande O que é meu Deus que me diga? Um porradão no pulso Com o pé atrás de diamante Jóias elegantes Que eu nasci pra brilhar Na nossa saia Um pra encarar Um da jornada Coliciado Elefante bem casado E tudo barriqueiro Azeia Trapa do manteio Pente fria Tô na pista Mas o avário que dá Me senti pra mandado Quanto se cria É fácil Tô tremado pelo céu E não me repuserá Agora vou ficar Vou os otários recalcados Se me julgou no passado E hoje me vem prosperar É O meu futuro tava escrito E anotado na história Mas quem me abençoou Só merece Eu cantar de lá Vejo meus filhos ouvindo Minha vida tá fluindo Contipulando as lutas Fazendo cada vez não Faca cidadão E teu marido com tudo põe Pra ver quem tá pra dar o pão Vida de carinho Quer cuidar o que eu fiz Mais uma vez Eu não consegui entender O que que essa diabo fez Toda minha saia de privê Pra foder comigo Sabe do perigo Mesmo assim que assim Desde que eu te vi Na barra de fita Toda bronzeada Que delícia Vem do rebolado dela E rebolado Tá safada Rebola Ai calica Puxa e solta Pare e respira e chuveira Ela saca Olha essa bagunça Que ela fez na cama Rebola Ai calica Puxa e solta Pare e respira e chuveira Ela saca Olha essa bagunça Que ela fez na cama O que não devem ver por nada Mas ela me viu o coração de espada Cara de santinha Tenta né malvada Sábio tá na pista Ela joga que não para Hoje eu quero ver você Descer na minha frente Que essa máquina de fita A preta flor de cita Dentro da HBM Norte de giro É outro prêmio É outro prêmio A evolução chegou É o seu 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 Caralho E na boca dela Eu sou o Rei do sexo Por onde eu posso Fazer o sucesso Hoje eu tô de boa Mas você é Presto E na rua Tu rodou na madrugada Fazer continue Usando-me as palavras Acabudo não entende nada Mata nada Ajuda na espetada Mata do peito Tá estofada Hoje eu tô de fera No quadro inteiro Fazendo dinheiro Fazer meu esquino Batacar fogo no balão Paralto pra pisa Espirada Calma ao vagão Tudo de lavante Querido Rasclamado Meu pescoço Abaleado Na mansão Eu sei a boa Eu sou contra nós Inimitar Com saudade De um beijo gostoso Sentir o seu corpo No meio Eu sou contra o único Namora a distância Da puta saudade Se tu me ama Mudar de citar Prova Que me ama Arruba vale Vem se encontrar Vem 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 se juntar Com o seu nenê Vem 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 Cuida de mim Eu cuido de titanê Pego Marcos 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 Sem titanê Vem 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 Eu vou ser tudo o que quiser E me recompor por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo eternamente Eu vou ser tudo o que quiser E me recompor por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo eternamente Eu vou ser tudo o que quiser E me recompor por você que me faz feliz Pode sombrar, pode me falar de mim Fica aí buscando no prato de fogo meu Fica aí buscando no prato de fogo meu Pode falar, pode falar, só na verdade que até hoje começa Pode falar, pode falar, só na verdade que até hoje é um beijinho É a intenção Robótico Chegou Tá descendo em mim e eu sei que tá agonha, sei que tá agonha, sei que tá agonha, tá Fecho a porta apaga a luz de com UB encerrar, vai descendo em mim e eu sei que tá agonha, sei que achar Chega em posterior route aí, eu sei que tá agonha, sei que tá agonha Eu, te juro que me esforçando pra não terminar Me integrada pra te agradar, difícil da cama Me junta mam登r, amanha, essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinho, ela quer concurse, ela bota a mão Depois Él está bota, ela gosta que nós É vida Doing Kala ama que nós deve Dash Eu vou com carinho,élera quer concurse, ela bota Der Corona Ô toda ludzi, ela gosta que nós É vida legal Martinsson praia, poetesão robótico Fecha a porta, apaga a luz e sempre senta E se eu não sinto o seu pé em sumir Morro de vontade, de fazer amor Quando eu te vejo, me sinto nas nuvens Bem-vindo ao Martinsson praia Meu Deus é Senhor Minha Deusa, a da deusa Meu Deusa, a da deusa E se eu não sinto o seu pé em sumir E se eu não sinto o seu pé em sumir E se eu não sinto o seu pé em sumir Colabin, colabin, colabin Marti, sombrai me O edição Robótico O edição Robótico O edição Robótico O edição Robótico O edição O edição Bróія A CIDADE NO BRASIL